Fala comigo, criatura divina! Hoje é quarta-feira, né? Presta atenção, ó, isso, meio de semana, meio de semana. Então, por favor, música, olha, isso, delícia! Gostei, tá bom, tá bom, tá bom, pode baixar, pode baixar, senão vai ficar tocando, vai parecer uma discoteca daqui a pouco, né? Aliás, discoteca é dos anos 80, 90, né? Mas deixa de saber, eu gosto do termo, eu uso. Hoje é quarta-feira e 13 horas 23 de março e nós já estamos o quê? E ao vivo aqui na tela da Band, pelas nossas redes sociais também, pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? Hoje nós vamos falar, gente, sobre as mudanças na lei das gestantes. É isso mesmo, você que tá aí gravidazinha, se quiser mandar uma pergunta pra gente, já vou te jogar o número já, já. Por isso, estou recebendo duas advogadas, a Júlia Paula e a Jennifer Magalhães, tá bom? Tire as suas dúvidas e participe com a gente pelo número que já está na sua tela. Pode jogar agora, olha que luxo, 9,9828, 7070. Obviamente, ontem, terça-feira, segunda-feira, terça-feira, tudo acontece, então, quarta-feira, obviamente, olha, eu vou afastando aqui, porque deve ter recadinho aqui na tela do Tá aí para todos. E o primeiro de hoje é do Rodrigo Trajano, da cidade de Cabo Frio. Boa tarde, tá aí, Cabo Frio, ligadinho no seu programa. Obrigado, 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 obrigado. Beijo, beijo, beijo pela audiência. Ah, gente, nós recebemos uma reclamação, eu acho que foi de Teresópolis ou Petrópolis, alguma coisa. Foi da onde? Da onde, querida? Valença? É Valença, que estavam transmitindo a Band Paraná. Então, foi um erro que aconteceu no satélite, mas já está sendo consertado para vocês de Valença voltarem a ver o meu corpo aqui na tela da Band, que eu sei que faz falta para vocês, na verdade. Já estão lá, os técnicos já estão lá? Olha que delícia, então, os técnicos já estão na cidade de Valença. Adorei, Luciano e Idraí. Aliás, eles adoram bater uma perna mesmo, né? Vão saindo por aí. Será que o Luciano levou aquele cachorro gay dele, o Paçoca? Graças a Deus. E quem que voltou? O carro voltou? Ah, teremos foto do Paçoca gay, então, no carro dele. Isso é fato consumado. Tem mais um recado aí? Tem. Eu se lê da Vespasiano, da cidade de Itaperuna. Boa tarde, Itaí. É um imenso prazer que eu tenho em te mandar uma mensagem de amor e carinho. Amo o seu programa, viu? De verdade, de coração. Aqui o sinal da Band estava ruim, mas já melhorou. Beijos, fica com Deus. Te amo. Hashtag, tá aí uma hora. E aí eu se lê, olha só, continua na campanha ainda, pra eu ter mais 30 minutos pra fazer o fervo com meus convidados aqui e você que me assiste aí do outro lado. Tem mais aí? Beijo, viu, Delícia? A Mariana Araújo, da cidade de Resende. Boa tarde, Itaí. Te adoro, beijos, beijos, Delícia. Ai, pra falar que o sucesso que foi ontem sobre a intolerância religiosa nas 93.9 ontem foi babado, viu? E entrou um cara lá, meu friquiz, me dá um coió, eu tive que segurar a onda assim pra não passar pro outro lado e falar umas boas pra ele. Mas eu falei no ar mesmo e ficou tudo bom, tá bom? Tem mais recadinho aí? Tem. Da Rosilda Silva, da cidade de Quartins. Boa tarde, Itaí. Olha lá, aliás. Olá, Itaí. Boa tarde. Parabéns pelo seu novo horário na Band. Obrigado. Sucesso pra você. É isso aí. Agora, às 13 horas, é qualificado como horário nobre aqui na emissora. Adoro esse ferro, eu gosto. Obrigado, viu, Rosilda? Delícia. Tem mais aí? O Rildo Lourenço. Tava sumido, tava sumido. O Rildo de Campo dos Goitacazes. Boa tarde, Itaí. Sempre trazendo um ferro especial. Beijo no corpo, que é uma agradece. E continua lá, o hashtag tá aí uma hora, tá bom? Beijo, 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 Rildo. Não some, não, porque eu fico com saudades. Tem mais aí? Tem, tem. Agora tem isso aqui. Tá aí na tela da Band. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou pro intervalo. Eu vou tomar uma aguinha e depois, olha, você que é gestante, não se esqueça. Prepare a sua pergunta e vim pra gente. É dois palitos, criatura. Chora não, bebê. Tô de volta já já, tá? Fui. Foi um intervalo rapidinho. Eu já estou de volta com o Taí para Todos, ao vivo aqui na tela da Band. E com um recado pra você que planeja a sua festa, enquanto ainda não pode o quê? Reunir todos os seus amigos. Olha, muitos lugares as máscaras já foram liberadas, mas em alguns lugares não podem ainda. Setores fechados, alguns lugares tem que ter o uso da máscara. Enquanto isso, você faz o seguinte, aproveite os melhores preços da Boom Fogos Pirotecnia, que é simplesmente uma explosão de emoção e cores. É isso mesmo. Lá você vai encontrar todos os fogos para todas as faixas etárias. A infantil, juvenil e adulto também. Tem show pirotecnia para todos os eventos com profissionais capacitados? É lógico que sim. E mais um detalhe que eu gosto de frisar. Ela é representante exclusivo da Fogos Caruaru, que é simplesmente uma emoção e cores. Agora, você gosta de praticar esporte? Então, não acabou. Lá também você vai encontrar uma linha completa de pesca e camping também. Aliás, faz o seguinte, passa lá para conferir. Rodovia Lúcio Meira, bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mans. Anota os números, 3349-9659. E tem o famoso WhatsApp, que é o 988-23-5560. Bumfogos Pirotecnia, de volta na tela do Taí Para Todos. Bom, vamos trabalhar, vamos de entrevista? Me segue aqui fazendo favor. Já tem... Olha só. Olha só aqui. Aqui, olha. Está vendo? Você ainda está gestante ainda, tem que colocar máscara, viu? Não vai tirando agora não, porque você ainda pode ser... Vai que apareça alguma coisa aí, aparece um novo vírus somente para gestante. Porque no Brasil, querida, pode aparecer tudo. A gente tem que acreditar em tudo, entendeu? Boa tarde, meninas. Boa tarde. Você já é a segunda vez na minha tela? Não, eu só vi nos bastidores. Só nos bastidores. Ah, que você veio acompanhando o Cidrine, que veio aquela vez aqui também falar sobre parte criminalista, não foi? Foi. Ah, e você também está debutando. Estou debutando. Debutando. E adora o meu programa. Amo. Pode falar, porque eu gosto, tá? Adoro o seu programa. Modéstia passou longe. O seu jeito, a sua originalidade toda. Tem que sustentar nessa beleza toda, né, querido? E eu gosto, sabe por que, gente, eles fazem uma invasão de todos os advogados lá da empresa deles aqui no Taí Para Todos. Aí eu pego um convidado que está nos bastidores, já levo amanhã no meu outro programa, eu já faço logo um ferro aqui. Quem mandou vir, né? Soldado no quartel quer serviço. Com certeza. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos lá. Júlia, como ficou a lei das gestantes no ano de 2022? Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui o convite, Taí. Mas então, como que ficou? Em maio de 2021, entrou uma lei em vigor afastando todas as gestantes do trabalho presencial. Sim. E aí, a partir disso, se a gestante não podia fazer o trabalho remoto, que muitas vezes as pessoas dizem que é o home office, ela tinha que ficar afastada do trabalho. E aí, agora, em 9 de março de 2022, entrou uma nova lei flexibilizando isso e determinando o retorno da gestante ao trabalho presencial. E aí, agora, temos esse cenário que os empregadores estão chamando as gestantes para voltar ao trabalho. Mas tem um limite para ela voltar? Porque, vamos e convenhamos, vamos os prós e os contras, né? Sim. Porque sempre tem, lógico. Uma gestante já no sétimo mês, a locomoção dessa gestante, ela já começa a ter uma certa dificuldade. Está às portas do parto. Pode acontecer de ter um acordo, já vamos... Eu falei que eu adoro quebrar ficha, já quebrei a ficha. Pode ter um acordo? Olha, eu não aguento, porque às vezes o físico da pessoa não está propenso a isso. Pode acontecer isso? Sim, pode acontecer. Mas isso ocorre quando a gestante já está numa gravidez de risco. Ah, sim. Quando ela não está em gravidez de risco, porque, na verdade, a gestação, ela não se trata de uma doença. Sim, perfeito. Só quando ocorre a gravidez de risco. E tendo a gravidez de risco, ela pode ser afastada e sendo encaminhada para o NSS. Mas, no caso, ela pode pedir a licença maternidade até 28 dias antes do parto. Mas, doutora, presta atenção, pensa você nesse corpite que você tem com essa barriga chapada. De repente, você fica grávida e engorda aí mais 30 quilos. O corpo reage. Pode ter... Tem gente que tem que passar uma gravidez totalmente em repouso. Eu acho que aí engloba vários setores, né? Eu acho que não é tão simples assim. Você acha que é simples assim? Não é simples, mas também esse encargo não pode ficar só para o empregador, né? Ah, sim. Porque os empregadores acabaram sofrendo muito na pandemia, porque ficaram fechados e tendo que arcar com o custo da gestante em casa e tendo que colocar outra pessoa para realizar esse serviço. Um custo no nosso país para ter uma pessoa com todos os vínculos empregatícios já é um sufoco. Imagina dois. Exatamente. Tem a sua pergunta aqui, ó. Aí, o que mudou na lei, assim, efetivamente? Essa lei, ela autoriza as gestantes que já estão com o esquema vacinal completo, então a gestante tem que estar vacinada para ela retornar ao trabalho. Se a gestante, por algum motivo, não puder ou não quiser se vacinar, ela tem que assinar um termo, assumindo a responsabilidade do que vier a acontecer em decorrência da Covid e também que ela vai utilizar todos os protocolos de segurança, né? Máscara, álcool em gel, aqueles que a gente já conhece. Já conhece todos esses atributos. Tem mais aqui, ó. Até quando as grávidas irão ficar afastadas? Então, na verdade, a partir de 9 de março... Já tinha que deixar a marca. Acabou esse afastamento. As gestantes têm que retornar ao trabalho presencial, exceto se tiver possibilidades ali dela permanecer no home office. Mas a realidade é que um trabalho presencial é muito bem feito, né? Do que em casa. As gestantes, elas só podem estar afastadas se ela tiver nessa condição da gravidez de risco, tendo ali um laudo médico fundamentado pelo médico que acompanha aquela gestante, dizendo que ela não pode exercer aquele trabalho de forma presencial. Tem mais uma aqui, ó. O que a empresa deve fazer caso seja informada que promoveu a dispensa de empregada gestante sem justa causa? Então, primeiramente, a gestante, ela não pode ser demitida sem justa causa, porque tem um período ali de estabilidade no emprego. Ela não pode ser... Então é por justa causa, né? É. O sem. Pode ser também. Ela só pode ser demitida sem justa causa depois desse período de estabilidade que é 5 meses após o parto. Desde o momento que ela obtém um conhecimento ali da gravidez, até 5 meses após o parto. Então, ela fica esse período ali sem poder ser mandada embora sem justa causa. Mas acontece que ela pode ser mandada embora por justa causa. E quando essas faltas acontecem? Quando ela comete desídias, faltas reiteradas no trabalho sem justificativa de atestado médico, também desídias, ela não está executando as funções dela de uma forma correta e tudo mais. Ou cometer alguma falcatrua, né? Porque não está gestante que não... Não é porque é gestante que não faz falcatrua, né? Sim, pode acontecer também. Lógico, mas se a índole for ruim, ela vai cometer algum ato ilícito dentro da empresa. Sim. E aí tem alguma lei que apoia mesmo se ela... Ficou descoberto lá que ela cometeu, digamos assim, um roubo. Digamos assim, vamos ser bem radicais. Um roubo. Mas ela está lá na gravidez de 5 meses. E isso muda alguma coisa? Isso interfere? Sim, na verdade ela pode ser demitida por justa causa. Isso a empresa vai aplicar ali uma sindicância. O que é uma sindicância? Ela vai apurar se aquele fato foi realmente cometido por ela, se ela realmente furtou ali os valores da empresa. E a partir dessa apuração ela pode ser demitida por justa causa. Sim, vamos lá. Tem mais aqui. Jennifer, o que muda com a reforma trabalhista com a lei das gestantes? Há alguma mudança também na lei trabalhista? Há uma grande mudança na lei trabalhista, na CLT, quando teve a reforma trabalhista, que permitia que as grávidas que estavam em local insalubre sejam afastadas. Então isso já previa até mesmo antes da pandemia. A gente já teve casos lá no escritório de gestantes que eram enfermeiras e foram afastadas. E aí esse encargo fica para o INSS, porque nesse caso a gente está diante de uma incapacidade. Se ela não pode trabalhar, quem deve custear é o INSS, o governo, não o empregador. Por quê? A gente tem diversas hipóteses de incapacidade. Pode ser incapacidade física, exemplo, você quebrar o pé, você não vem no programa. Sim, lógico. Incapacidade... Cuidado que tem algumas vezes que vão começar a engessar a perna para poder falar que vai poder trabalhar. Tem que ficar de olho, viu? Incapacidade mental, psíquica, né? Às vezes a gente está vendo aí tantos casos de depressão, estresse e incapacidade social. A Covid também era uma incapacidade social, ou seja, a gestante está se sentindo bem para o trabalho, mas o meio social a estava incapacitando. Então, de certa forma, na lei... Ela estava no estado, digamos assim, vulnerável, não é isso? No estado vulnerável, né? E que, digamos, o social dela é que estava incapacitando, embora ela estivesse bem de saúde. Então, nesses casos, quem deve arcar o INSS? Isso é, de certa forma, a reforma trabalhista que trouxe, é uma brecha aí para que o empregador não tenha que custear. Tá, eu tenho uns dados aqui, eu vou me levantar aqui, porque acabou de chegar uns dados aqui, ó. O PL aprovado prevê que a gestante deverá retornar às atividades presencial em algumas hipóteses. São elas, ó. Encerramento do estado de emergência após sua vacinação a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização, tá? Tem mais algum dado aí, fazendo favor? Tem, criatura? Se ela se recusar a se vacinar contra o novo coronavírus com um termo de responsabilidade, se houver aborto espontâneo com o recebimento do salário maternidade nas duas semanas de afastamentos garantidas pela consolidação das leis do trabalho, ou seja, a CLT, tá bom? Tem mais alguma coisa aí? Tem? Então, isso tudo se encaixa, então, no que você falou. Exatamente, né? Se a gestante está com o esquema vacinal completo, ou seja, as três doses, porque quem determina se está completo ou não é o Ministério da Saúde, então ele recomenda as duas doses mais a dose de reforço. Então, ela tem que estar com o esquema vacinal completo. Se ela se recusa a vacinar, assina o termo e retorna. Já chegou algum caso para vocês, no escritório, que eu ia fazer ele para a Júlia? Estamos com um caso super atual, né? Porque essa lei entrou no dia 9, então, a partir do dia 10 de março. Já estava valendo, então, os empregadores estavam querendo que as gestantes, as suas empregadas retornassem ao trabalho e nós estamos com um caso prático lá, na qual a gestante se recusou a assinar esse termo de responsabilidade e nós acabamos orientando a empresa a trazer ali duas testemunhas para informarem que ela se negou a assinar esse termo de responsabilidade. E a partir do momento que ela se negou a assinar esse termo de responsabilidade, ela se negou a retornar ao trabalho. Lógico. E nessa situação toda, ela afastada do trabalho, nós orientamos a empresa a aplicar uma advertência na empregada por conta dessa desídia. advertências reiteradas, nós podemos, possivelmente, lá na frente, possibilitar uma demissão por justa causa. Aí eu orientei a empresa nesse sentido de aplicar uma advertência, passado alguns dias solicitando o retorno dela ao trabalho via telegrama, que você consegue comprovar o que você enviou e a resposta dela também. E, após cinco dias, aplicar novamente uma suspensão de cinco dias e, após esses cinco dias, sim, promover a justa causa. A gente toma esse cuidado com a justa causa porque, caso a gente não tome as medidas corretas, ela pode ser revertida na justiça. Então, a gente toma todos esses cuidados, essas cautelas, para que a gente promova essa justa causa dentro da lei. Tá. Jennifer, quantas notificações o funcionário... Esqueçamos um pouquinho as gestantes. No geral, o funcionário precisa receber quantas advertências para que depois aconteça a justa causa? Olha, eu acredito que seja em torno de umas três, não tem um número específico, né, de quantas. Mas, igual nesse caso, né, foi convidada a retornar ao trabalho, não retornou. Notificou por telegrama, não retornou, então isso começa a implicar nos descontos. E tem uma coisa interessante, tá aí, que a lei, ela é omissa. Ela não fala se a empresa deve convocar a gestante a retornar ao trabalho ou se a gestante deve se apresentar. Então, a gente tem orientado as gestantes a se apresentarem e as empresas a convocarem as gestantes. Sim. Por quê? A gestante... Porque depois é uma palavra contra a outra, né? Exatamente. Complica. E a gestante que não se apresenta ao trabalho, ela pode ser demitida por justa causa e a partir do dia 10 já está sofrendo descontos. Ixi, então, ó, fiquem atentos aí, meu amor, não faz gracinha não, porque você pode perder o seu cargo a qualquer momento. Outra coisa também, também que eu quero ressaltar aqui. As gestantes, as gestantes em si, eu falei do período, se elas já estiver no sétimo mês, por exemplo, se elas ainda são obrigadas. E tem algumas ocasiões que quando a empresa já está propensa a dispensar aquela pessoa e ela descobre a gravidez. Se ela descobrir a gravidez depois que ela foi demitida, ela tem como recorrer para voltar ao trabalho, porque ela foi, tipo assim, 10 de março ela foi demitida. Daqui a 15 dias ela sente alguma coisa e ela falou assim, estou grávida e estava grávida de duas semanas. Então, passou ali o período que ela foi demitida. Tem como recorrer? Tem como recorrer, sim. O ideal é que a gestante sempre comunique ao empregador, mas ela não é obrigada a comunicar. Todo esse aparato de leis, da CLT, de tudo, ele não visa em si proteger a gestante, mas o nasturo. Essa criança, para que ela venha, quando ela vier ao mundo, ela tem um mínimo ali de amparo. Então, cabe a reintegração nesses casos mesmo quando ela não sabia. Aí ela tem que comunicar ao empregador e ela ser reinserida ali. É, porque aí tem duas situações, né? Alguém pode usar da má fé ou não e descobrir mesmo depois, não sabia. Na correria do dia a dia, não prestou atenção que estava algo acontecendo no reino da Dinamarca internamente. Olha só, eu vou para o intervalo e eu volto contar aí para todos aqui na tela da Band. Não se esqueça, se tiver alguma pergunta, manda para a gente que a gente responde já já. Fui! Foi o intervalo rapidinho e eu volto com o recado da Bumfogos Pirotecnia. Olha, para você que planeja fazer uma festa, mas não pode reunir todo o fervo à sua volta. Enquanto isso, você vai lá e aproveita os melhores preços da Bumfogos Pirotecnia. É isso mesmo. Porque lá é uma explosão de emoção e cores. Lógico que sim. Tem fogos para todas as faixas etárias. É infantil, juvenil e adulto também. Show pirotecnia para todos os eventos com profissionais totalmente capacitados. representante exclusivo da Fogos Caruaru. É sim, é representante exclusivo. Agora, você pensa que acabou? Não. Eu sei que você adora praticar um esporte. Então, lá você encontra também uma linha completa, super completa, de pesca e camp também. Aliás, faz o seguinte, passa lá presencial para você conferir de perto. Fica na rodovia Lúcio Meira, no bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Se não puder ir, vai pelo telefone 3349-9659 e peça um orçamento. Tem o WhatsApp também, que é o 988-23-5560. Tá bom para você, Delícia? Bom fogos, o verbo acontece aqui. Tem recadinho aí ou tem pergunta? Carlos Henrique, da cidade de Volta Redonda. Deixa eu ver. Boa tarde. Minha irmã está grávida e foi convocada a retornar ao trabalho há um mês de dar à luz. Tem alguma lei que ampare a não trabalhar nesta reta final da gravidez? Nós tocamos nesse assunto, mas quem pode responder para o meu amigo aqui, fazendo favor? Ela pode solicitar já o salário maternidade, 28 dias antes do parto. Então, tem o salário maternidade para que ela fique aí, já nesse último mês, aguardando o bebê nascer. Olha, então, Carlos Henrique, querido, viu? Pode ir lá recorrer ao salário maternidade, que o bebê já vai estar parado, tá bom? Olha, que delícia isso. Obrigado pela participação, tá bom? Tem mais recadinho? Luciano Oliveira. Estou assistindo o programa aqui, tá? Ao invés de estar vendo o sinal, você está assistindo o sinal. Ela vai falar assim, não, parei o carro e estava assistindo o celular. Eu vou comunicar à gerência isso, tá, querida? Só isso que eu tenho para te dizer. Agora, você não tem uma foto aí para mandar não do seu cachorrinho gay? O Paçoca? Pode mandar. A gente coloca aqui. Não sou homofóbico não, pai. Eu deixo colocar, tá bom? Beijo, Lu. Tudo de bom aí. Olha só. Tem mais alguma coisa? Não, tem pergunta aqui, ó. Tem, ó. Olha só, Júlia. Tem aqui, ó. Empregada gestante pode pedir demissão? Opa! Pode. Eu quero trabalhar mais, eu peço. Na verdade, ela pode pedir demissão. E o que nós orientamos nesse sentido? Orientamos para que ela faça uma carta de próprio punho, dando ciência que ela também fica ciente que ela vai perder a estabilidade dela no emprego, a partir do momento que ela pede a demissão. Sim. E por motivos pessoais, ela explicar o motivo que ela está querendo sair, mas ela pode pedir demissão, sim. Tá? E também, aí dentro desse pedido de demissão, ela perde aquele negócio dos 40%, não tem os negócios de 40%. Perde. Perde tudo. Perde. Na verdade, ela perde a multa do FGTS de 40%, perde também o direito a receber o seguro-desemprego. Ah, ainda tem isso também. Ó, então não vai pedindo demissão pensando que vai ficar algum tempo em casa só recebendo, não, porque ó, deu ruim, tá? A lei mutou, tá bom? Mas ela pode receber o salário maternidade, né? O salário maternidade, que é diferente. Ah, tem essa diferença? Tem? Tem isso? Tem. O seguro-desemprego é quando a pessoa é demitida sem justa causa. Quando ela tem ali um período de 12 meses de contrato de trabalho, dentre outras exceções também. E o salário maternidade é quando ela é uma empregada e quando ela já está ali 28 dias antes do parto para receber esse salário. Então, mas mesmo ela pedindo demissão? Ela pode receber sim. Sim. Se ela tiver qualidade de segurado, que é um número de contribuições que ela tem que fazer ao INSS. Isso, então vamos nos inteirar. Quanto seria esse prazo aí de contribuição? Olha, para a empregada em si, ele não tem um prazo. Para a autônoma, né, tipo, por exemplo, eu que sou empresária, sou advogada, 10 meses. Então, um mês antes do parto já tem que estar lá recolhendo. Para quem é empregada de carteira assinada, não tem esse período. Ah, bom, bom. Escrecedor isso. Gostei. É permitido, para você lá, é permitido dispensar empregada gestante por justa causa? Nós já falamos isso. Já falamos, sim. Já falamos sobre isso. Já, vamos lá. Quais são os direitos que a grávida possui em uma possível gravidez de risco? Todos, né? Todos os direitos, né? Eu respondi, estou quase advogada agora. Ah, sim. Já convivendo aqui, né, com a gente, daqui a pouco está lá no escritório com a gente. Isso. Ela tem todos os direitos, ela deve ser afastada recebendo o antigo auxílio-doença, né, que agora a gente chama de auxílio por incapacidade temporária. Então, ela dá entrada no INSS, os primeiros 15 dias pela empresa, dá entrada no INSS, faz uma perícia e aí vai ficar o tempo que for necessário após o parto, 4 meses recebendo salário maternidade. Tá certo. Tem mais aqui, ó. Antes, antes o afastamento das colaboradoras gestantes e lactantes só era obrigatório quando o local era classificado com um grau máximo de insalubridade. Era isso? Exatamente. Por exemplo, a gente teve um caso lá no escritório de uma gestante que era enfermeira, trabalhava num hospital e ela foi afastada. Então, esse período ela ficou recebendo o auxílio-doença, depois o salário-maternidade. E nesses casos, onde é afastada diante do local insalubre, ela fica durante o período da lactação também, que são 6 meses. Gostei. Então, fica tudo a cargo do INSS, porque diferente do que muitas pessoas falam, o INSS não está deficitário, tem bastante receita aí para cobrir todas essas questões da pandemia, né? Já não. Dinheiro sempre tem. Para de loucura. Eles até escondem, mas tem, viu? Onde encontraram nas redes sociais? Pode nos encontrar no meu Instagram, é julianderlainemagalhães e temos também um do nosso escritório. Isso. Que é magalhãesidepaulaadv. Tá bom. E você também? O meu é jenifer magalhãesidepaula, nome completo, ou no Instagram do escritório magalhãesidepaulaadv. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa família, você precisa fazer amizade com essa família. Presta bem atenção, são 9 advogados. Eu que adoro arrumar um barraco de vez em quando, eu gosto de um bom fervo. Aí você vai lá e fica amigo da família, entendeu? Beijo, 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 beijo. Obrigado por isso. Tá bom? Delícia, delícia você de casa. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, agora está aí para todos, horário nobre, às 13h, ao vivo, aqui na Tela da Band. E amanhã, quinta-feira, nós estaremos de volta. Beijo grande. Fui Criatura Divina. Fui Criatura Divina.